O capítulo 4A do Relatório Anual da Comissão Interamericana de Direitos Humanos apresenta os avanços da situação de direitos humanos na região. Entre eles, os direitos das pessoas LGBTI continuam avançando na região. Brasil. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, mulheres trans privadas de liberdade podem decidir se serão alocadas em centros de mulheres ou de homens em área reservada. Canadá. A emenda ao Código Penal proibiu tentativas de modificar ou suprimir a identidade ou expressão de gênero de uma pessoa. Os estados da região avançaram na implementação de políticas públicas e medidas sobre os direitos das pessoas com deficiência. Costa Rica. Assinou-se a lei que garante destinar pelo menos 7% das vagas em instituições públicas para pessoas com deficiência. Paraguai. Assinou um acordo interinstitucional para garantir políticas de atenção integral para pessoas com deficiência privadas de liberdade. Peru. Estabeleceu que os tribunais devem evitar o uso de termos depreciativos para pessoas com deficiências. Os direitos das pessoas idosas avançaram através do estabelecimento de políticas públicas. Equador. Foi implementado o Sistema Nacional Especializado para a Proteção Integral dos Direitos das Pessoas Idosas. Chile. O Poder Judiciário aprovou o Protocolo de Acesso à Justiça para as Pessoas Idosas. El Salvador. Aprovou a Lei Especial para a Proteção dos Direitos das Pessoas Idosas. Os direitos das pessoas afrodescendentes se fortaleceram com a adoção de medidas estatais. Belize. Apresentou o Plano de Justiça Reparatória pelo Tráfico Transatlântico e Escravidão nas Honduras Britânicas para determinar se o Reino Unido seria responsável pela apreensão ilegal, transporte e escravização de africanos no país. Estados Unidos aprovou a Lei de Justiça Policial George Floyd 2021 para combater o preconceito racial nas ações de agentes de segurança e da polícia. Panamá instalou a Comissão Educativa Nacional ProDecênio de Pessoas Afrodescendentes para contribuir com políticas educativas e promover direitos e demandas da comunidade afrodescendente. Países como Antigo e Barbuda, Bahamas e Belize realizaram esforços para prevenir a violência de gênero e alcançaram a diminuição da violência doméstica e a violência sexual. Para conhecer mais sobre os avanços na proteção dos direitos humanos na região, leia o Relatório Anual 2021 da CIDH em www.cidh.org.